Muito bem, nós vamos começar aqui mais uma aula de matemática. Nós vamos tratar agora sobre a raticiação. A raticiação, vejamos aqui uma definição. O que é raticiação? É uma operação inversa da multiplicação. Raticiação. Nós observamos que na matemática existem alguns inversos. Por exemplo, o inverso da adição, nós temos a subtração. O inverso da multiplicação, a divisão. E o inverso da potenciação é a raticiação. Então, vejamos aqui. Também já sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. É a raiz quinta, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 elevado à terceira potência é igual a 125. Raiz enésimo de um número real. Precisamos identificar aqui alguns termos. Por exemplo, aqui o V aqui é o radical. O N, que é o índice. E o A é o radicando. Nós temos aqui a raiz. Repetindo mais uma vez, o N é o índice, que pode ser qualquer valor, né? Acima de 2 ou igual a 2. O V aqui é o símbolo do radical. O A é o radicando. O B é a raiz. Então, lê-se da seguinte forma, lê-se. Raiz enésima de A. Então, exemplo, raiz enésima de 25 é igual a 5. Vejamos aqui alguns casos importantes da radiciação, né? Determinação da raiz enésima de um número real. Então, na determinação da raiz enésima de um número real A, ou seja, raiz enésima de A, podem ocorrer nos casos a seguir. Primeiro caso. O A é maior ou igual a zero. O A, que é o radicando. E N é um número natural maior ou igual a 2, né? Nós temos aqui os seguintes exemplos. A raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 elevado ao quadrado, ou a segunda potência, é igual a 16. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Porque 3 elevado à quarta é igual a 81. Raiz cúbica, né? A raiz terceira aqui de 125 é igual a 5. Porque 5 elevado à terceira é igual a 125. O segundo caso, nós temos aqui A é menor que zero. E o índice N é um número inteiro positivo e ímpar diferente de 1. Interessante isso aqui. Então, A. Primeiro exemplo. Raiz cúbica de menos 1.000 é igual a menos 10. Raiz quinta de menos 1.024 é menos 4. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Terceiro caso aqui, A é menor. O A é menor que zero e N é um número natural diferente de zero. Então, quando o N é um número natural par diferente de zero, nós temos aqui algumas observações. Como determinar, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos reais? Como é que eu posso determinar a raiz quadrada de número negativo nos reais? No caso aqui, o menos 4. Então, a raiz quadrada de menos 4 não é um número real, pois nenhum número real elevado ao quadrado é igual a menos 4. Então, eu não posso ter dois números negativos multiplicados e elevado ao quadrado vai dar menos 4. Não tem como. Então, da mesma forma, os exemplos aqui. A raiz de menos 4, a raiz de menos 16, a raiz de menos 1 pertencem ao conjunto dos números complexos. Então, não existe raiz quadrada de números negativos nos reais. Então, em síntese, o estudo aqui nessa primeira parte de ratificação é isso. E ficamos aqui para até a próxima aula. Ok? E aí E aí